Mãe África chora de dor ao vencer os filhos prisioneiros E o povo se cobre de luto lembrando a dor do cativeiro Mãe África chora de dor ao vencer os filhos prisioneiros E o povo se cobre de luto lembrando a dor do cativeiro Mãe África chora de dor ao vencer os filhos prisioneiros E o povo se cobre de luto Lembrando a dor do cativeiro Mãe a África chora de dor Por ver seus filhos prisioneiros E o povo se cobre de luto Lembrando a dor do cativeiro Mas eu vou me libertar Vou fugir pro quilombo No mato me refugiar Mas eu vou me libertar Vou fugir pro quilombo No mato me refugiar Mas eu vou me libertar Vou fugir pro quilombo No mato me refugiar Mas eu vou me libertar Vou fugir pro quilombo, no mato me refugiar